Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Nete Moreira, mais uma vez com vocês para fazermos junto uma lasanha de berinjela uma lasanha de berinjela para começar eu vou colocar o óleo na panela vou colocar, eu tenho aqui dois dentes de alho dois dentes médios pessoal, isso aqui vocês colocam a gosto que é para temperar, eu vou fazer de carne moída isso aqui é para temperar a carne moída, tá pessoal? vou colocar meia cebola branca e uma cebola pequena roxa uma cebola roxa pequena e vou deixar aqui um pouquinho então pessoal, eu coloquei o alho, a cebola, a cebola branca e a roxa mas você pode usar só a branca ou só a roxa isso é a gosto de vocês, tá bom? bom pessoal, já deu uma fritadinha na cebola só para murchar um pouquinho, não precisa fritar muito vou colocar minha carne moída, tem meio quilo de carne moída tá? coloco meio quilo de carne moída aqui vou deixar a carne moída aqui um pouco até mudar de cor e volto com vocês bem pessoal, a nossa carne já deu uma diferençazinha ela já está passando aqui vou acrescentar um pouco de páprica doce e um pouco de pimenta do reino vou acrescentar também pessoal vou acrescentar também um pouco de extrato de tomate tá? para dar mais uma corzinha enquanto vai cozinhando aqui aí você coloca, se você quiser colocar mais tempero é com vocês, tá pessoal? cada um coloca o tempero que achar melhor ah pessoal, não posso esquecer do sal não posso esquecer do sal coloquei também sal tá? então agora é só esperar a carne cozinhar enquanto isso eu vou fazendo vou cortando a berinjela e volto com vocês tá bom? pessoal, eu vou colocar também um pouco de cheiro verde estou colocando cebolinha e salsinha, tá? ela dá um gostinho e uma corzinha, né? mais, uma cor a mais minha carne tá cozida agora é só montar a lasanha pessoal, vamos montar agora a nossa lasanha, né? vou colocar um pouco de carne moída no fundo, né? pessoal, não coloquei muito caldo porque a berinjela solta um caldo quando tá cozinhando ela tá? e vou montar com a berinjela em cima pegar um menor pra ver se vai ficar bem aqui pessoal, vai ficar bem gostosa o cheiro tá só vocês vendo o cheiro que delícia vamos colocar mais um pouco, né? a nossa carne moída por cima você pode fazer também ela com aí vai do gosto de cada um, né pessoal? você pode fazer também só com queijo e presunto vou colocar agora o queijo vou colocar o queijo por cima, né pessoal? pra ficar bem gostoso eu comprei 200 gramas de queijo, tá pessoal? você pode comprar ele já fatiado eu não tinha fatiado quando eu fui comprar só tinha em pedaços aí eu mesmo cortei por isso que não tá assim tão bonito, tá? não tá aquelas fatias bonitas de quando a gente compra pronto já mas eu estou amando vamos colocar mais uma ver se vai dar, né? vai caber mais uma eu cortei a berinjela fina pessoal pra ficar mais fácil, né? ela fina fica mais fácil de fica mais fica bem gostoso muito gostoso mesmo vou acabar de montar só por continuar aqui coloquei a berinjela agora vou colocar a carne moída o restante da carne moída o restante da carne moída porque são meio quilo de carne moída que eu fiz olha, bem generoso, tá pessoal? eu fiz bem generosa mesmo carne muito bom o cheirinho gostoso agora vamos colocar eu ralei o queijo pra colocar por cima pessoal o mesmo queijo só que eu coloquei ralado pra ficar mais fácil você pode colocar ele inteiro também mas eu tô colocando ralado porque ficou mais ficou mais fácil pra mim tá? e agora você leva ao forno quando estiver derretido o queijo estiver pronto eu volto com vocês tá bom? vou levar ao forno e volto com vocês quando eu estiver pronto então pessoal voltando já está pronto aqui a lasanha e essa lasanha eu quero oferecer para a minha amiga Sirene Gonçalves ela tem um canal no Youtube também com o nome Sirene Gonçalves ela é uma pessoa muito especial eu gostaria muito que vocês visitassem quero mandar um abraço pra todos e oferecer essa lasanha tá? pra Joelma Matos o Senhor Jesus também minha amiga pra você um abraço e receitas da Nilva Santiago amiga Nilva você faz coisas deliciosas e eu estou hoje oferecendo pra você essa lasanha e todos os meus amigos que me seguem no canal e todos que ainda virão aqueles que só passam pra visitar convido a ficar conosco pra que possamos crescer e pessoal vamos experimentar porque o cheiro está bom a aparência também vamos ver agora o sabor está muito quente porque eu acabei de tirar tá pessoal acabei de desligar do forno tá muito quente tá bem suculenta muito suculenta pessoal nossa tá tendo água na boca como eu também não posso esquecer pessoal ofereço pra minha amiga Helena amiga Helena pra você pra minha abraço pra minha amiga olha pessoal olha que coisa linda e pra minha amiga Camila tá Camila pra você olha amiga que delícia pra vocês pra todos vocês que me seguem um forte abraço vamos ver né pessoal como ficou meu Deus gente que incrível a berinjela cozidinha aqui no meio ó um sabor incrível hum muito bom muito saboroso pessoal até a próxima se Deus assim nos permitir um forte abraço a todos vocês beijos e tchau 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 Obrigado.